E outra, outro ponto que eu queria falar sobre o caso do Baiano, a galera me tirou de cancelador. Nada a ver. Nada a ver, primeiro que, mano, primeiro que, assim, se um dia eu fiz isso, me arrependo, tá ligado? De participar de um cancelamento de alguém. Aí a galera, não, aí rolou todo o caso, que tá desenrolando o caso do Nicolino e tal. Porque, mano, primeiro, eu nunca me posicionei quando o bagulho é grave, quando o bagulho é crime. Nunca me posicionei. Nunca, 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 nunca. E não vou. E não vou. Porque, assim, primeiro pra me proteger, porque se eu imputar alguém de um crime... É crime. É crime, tá ligado? E, segundo, não é meu lugar. Tá ligado? Não é meu lugar de, tipo, de acusar alguém, de apontar o dedo e falar que essa pessoa fez alguma coisa. O caso do Baiano, não, ele não cometeu nenhum crime. Tá ligado? Nenhum crime. Eu só falei, ó, faz esses bagulhos aí, legal. E aí a galera veio, não, porque você fez no caso de fulano. Não, não fiz. Não, no caso de ciclano. Também não falei nada, tá ligado? E o primeiro caso que rolou isso, quando rolou as denúncias do Forlan, foi a primeira vez que eu falei, mano... Foi quando eu entendi isso, tá ligado? Eu falei, mano, tá, o cara tá sendo acusado de um crime, sacou? Se eu falar alguma coisa aqui... Mano, não posso apontar o dedo pro cara e falar o que ele fez, tá ligado? Perfeito. E foram vários outros casos desse. O caso do começo do ano. No começo do ano que teve todos os... Final do ano começou. Todas as denúncias das meninas e tal, não sei o quê. A única coisa que eu, tipo, tive que falar ali foi, mano, pra me defender de uma de tabela que eu tomei ali que foi uma... Ai, meu Deus, é verdade. Nossa, essa aí foi bizarra. Não, essa foi, mano, essa... Mano, juro pra você. Ou, eu tive uma crise de ansiedade que meu braço adormeceu, irmão. E eu falei... E assim, eu não tinha feito nada, eu sabia que eu não tinha feito nada, eu tava tranquilo que eu não tinha feito nada. Eu falei, fodeu. Fodeu. Ó que idiota. Sim. Os caras não acabaram nada pra uma galera aí, né? Que fez e foi comprovado que aconteceu nada. Sim, sim, sim. E eu que não tinha feito nada, eu fiquei uma grande medo. E foi uma coisa que eu comentei na hora. E agora também eles falaram, não, porque você falou do Baiano, mas você não falou do Flan. Eu falei, não falei. Não falei de ninguém, velho. Não vou, nesse caso eu não vou. Eu vou falar de outras coisas. Eu vou falar na hora que um produtor de conteúdo falou um bagulho que eu fiz um bagulho que eu não acho que é legal. Porque ele tá falando de mim, do meu trampo também. Porque eu tô junto construindo essa porra aqui. Eu tô aqui desde que o bagulho é mato. Eu capirei vários lotes aqui, tá ligado? Você é um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós as vencerámos. Conheça o Tear, seja a pedra. 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 Obrigado.